Nós só quer tirar o gado, nós não quer nada com vocês. Pode, pode. Não, eu quero saber se vocês vão soltar o gado. Eu estou mandando parar. Vocês vão soltar o gado? Para. Para bem aí. Para aí. Para aí não, eu vou chegar para... Eu sei que o trem está feio para nós aqui. Se não melhorar, esse sujeito tem até morte. Porque eles estão caramba, que atirou no menino, né? Foi uma agressão muito grande, né? Eu fiquei um pouco apavorado. A gente fica com medo, né? Quando as crianças já ouvem qualquer um barulho diferente, já está falando. Olha os homens da Stronton aí, pai. A gente sofre muito com isso. Eu não falo por mim como meus filhos pequenos que vê tudo isso. Tem dia aqui que nós não dorme. Eles já chegaram aqui com arma... Arma pesada. E botaram a arma na gente. E chegaram com essas armas aí. Condomínio Strondo, ele tem um rastro de violência atrelado a ele. Então, a expulsão dos camponeses no primeiro momento, a coerção, se deu à custa de muita ameaça, criminalização. E todo um processo de tentar expulsar as comunidades que ali residiam. Essa cerca que eles fizeram com essas guaritas em 2014, para tirar o acesso da gente dentro da área, né? As guaritas na estrada e a cerca na área. E a valeta eles abriu ano passado, no início de maio, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Cerrado é a savana mais biodiversa no mundo. É o berço das águas do Brasil. Ela tem um enorme estoque de carbono, e a sua destruição está agravando ainda mais as mudanças climáticas. O agronegócio na nossa região, na realidade, é entendido como um setor que implanta uma agricultura de forma industrial. E, consequentemente, também os impactos são mais fortes. Essa área a gente vive dela, do que do Cerrado aqui, né? Então, a gente precisa dessa área para sobreviver. A violência no campo, no Cerrado, hoje, é ainda uma realidade e é algo que precisa ser tratado com muita seriedade. As comunidades precisam ser respeitadas, elas estão ocupando esse território. Há centenas de anos, há muitas gerações, e a grilagem de terras está expulsando de forma muito violenta essas comunidades. Muita gente fala assim que eu tenho muita coragem de enfrentar o que eu já enfrentei. Mas, mesmo assim, eu nunca desisti de viver aqui neste lugar que eu moro e gosto daqui. Nós, aqui na Cachoeira, não pretendemos sair daqui do lugar nosso. Nós pretendemos morar aqui e ir para o resto da vida. Amém. Não. Não. Amém. Legenda Adriana Zanotto